Quem roubou o coração de um dos gêmeos dos irmãos à obra? Jonathan Scott conheceu seu verdadeiro amor em uma situação diferente e ele jamais pensou que ela realizaria o maior sonho dele. Jonathan Scott conheceu Zoé de Chanel sem querer. Ambos foram convidados para o Capo Karaokê. A atriz se apaixonou pelo carisma do famoso gênio. Você sabia que ele estava flirando com você? Sim, sim. O que? Zoé estava finalizando o divórcio com o produtor Jacob Petenic. E a atenção que recebia de Jonathan ajudou a superar a tristeza. Eu conheci esse homem gentil, carinhoso, generoso e lindo. Sou muito grata por cada sorriso, um beijo e abraço que compartilhamos. Scott não fazia ideia que alguém como Zoé seria a sua outra metade. Eu nunca vi em uma relação em que meu parceiro é tão romântico, se não mais romântico que eu sou. Ele ficou fascinado pelos detalhes. Quando nós começamos a casar, ela me pegava no aeroporto e tinha um báscoo com alimentos frescos ou algo para comer para o dinheirinho. Foi a coisa mais deliciosa. Ele também demonstra o amor que sente com grandes gestos. Ele aproveitou o amor de Zoé por arquitetura e design e a convidou para o programa dele sobre reforma de casas. Ela não hesitou em pausar a carreira como atriz e cantora para aproveitar ao máximo o novo relacionamento. Graças a ela, Jonathan tem praticado o papel de pai para um dia, quem sabe, se tornar um. Há até a especulação de que eles tenham planos para se casar. Será que Jonathan está preparado para um casamento? O que você acha da história de amor de Zoé e Jonathan? Você acha que eles deveriam se casar? Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti